Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Editando Igual Outros Fotógrafos Hoje nós vamos trabalhar por cima da edição do... Do Vinícius, que é um produtor de São Paulo e mandou essas fotografias maravilhosas Pra escolher a melhor e poder fazer esse episódio Se você é novo no canal e nunca viu nenhum episódio dessa série Eu vou deixar o link dela aqui na direita do card E lá você vai assistir outros estudos que eu já fiz na fotografia Por exemplo, do Luiz Dalvan ou do Otávio Stadler E o legal de falar sobre essa série é que nós vamos fazer na verdade Um estudo por cima do pensamento do fotógrafo quando ele foi editar a sua fotografia Eu não quero mostrar exatamente, na verdade nem tem como fazer isso Mas eu não quero chegar no mesmo resultado do fotógrafo Eu quero na verdade fazer um estudo por cima do pensamento dele Utilizando técnicas e ferramentas completamente diferentes Mas se você já é inscrito no canal e sabe que essa série é nível hard Então já chega de voador aqui nesse like e já vai pensando no comentário bem da hora Pra deixar até o final do vídeo E agora uma última mensagem pra você que quer aprender mais sobre edição avançada no Photoshop Eu estou abrindo uma nova turma agora dia 13 de agosto Nesse curso você vai aprender limpeza de pele, volume, color grade, nitidez, manipulação de imagens E muitas outras informações importantes Então não perca tempo, eu vou deixar os links mais importantes aqui na descrição do vídeo E agora sim, se você estiver pronto, então bora nessa Aqui eu já estou com a minha fotografia aberta no Photoshop Duas layers de referência, uma grande no meio da tela e uma outra pequena lá no cantinho Com a minha referência pequena ativa eu já consigo reparar várias diferenças com a minha fotografia original Diferenças tanto em contraste quanto na tonalidade ou saturação das cores Esse primeiro ajuste eu vou fazer no meu Camera Raw, fazer um ajuste bem básico de revelação Então posso dar dois cliques na minha camada original Aqui na minha aba de Basic eu vou começar pelo início em Temperature e Tint E com a minha Temperature elevada eu já consigo uma tonalidade muito mais quente na imagem Vou retirar um pouco das cores magenta E agora alguns ajustes básicos aqui na parte de revelação como o Exposure mais baixo Vou gerar um pouco mais de contraste aqui também Um pouco menos dos highlights Eu vou manter os shadows e blacks e vou retirar mais um pouco do whites Aqui eu acho que já está interessante, não quero fazer mais nenhum ajuste na parte de Basic E agora eu vou adicionar algumas cores um pouco mais quente ainda através da minha aba de Split Toning Posso selecionar uma cor quente aqui nos meus highlights e elevar bastante o seu Saturation Fazer a mesma coisa aqui nos shadows, porém com valor um pouco mais baixo Acho que a parte do Camera Raw já finaliza por aqui, então já posso dar um OK Beleza, com a minha referência ativa eu ainda consigo observar várias diferenças nas duas imagens E eu posso começar a reparar melhor essas diferenças utilizando as Help Layers Pra quem não conhece a Help Layers, ela vai auxiliar na sua visualização Pra você conseguir filtrar alguma informação específica aqui na sua imagem E pra criar uma Help Layers é uma coisa muito simples e você pode até mesmo inventar alguma nova Nesse caso eu já vou criar o meu Solid Color Vou trabalhar com ele nas áreas de cinza, vou dar um OK E aqui eu posso mesclar ele junto com a fotografia e adicionando algum Blend Mode No caso eu vou trabalhar com o Blend Mode Color ou Luminosity Com o Color você vai retirar todas as cores da sua imagem mantendo somente os volumes Ou seja, luzes e sombras E no Luminosity eu vou fazer o contrário, vou retirar todo o contraste e vou manter somente as cores Então aqui no caso eu já vou adicionar dois Solid Color, esse primeiro com Blend Mode em Color E um segundo, vou dar o Ctrl J nesse e vou mudar o Blend Mode para Luminosity Eu preciso ativar os dois separadamente pra eu conseguir observar esse resultado Então por esse primeiro Color Fill eu vou observar somente as cores da minha imagem Que eu já observo que a minha referência está bem mais dessaturada Algumas cores mais próximas do verde nas luzes e um pouco de magenta nas sombras E com a minha segunda Help Layers observando somente os volumes Claramente eu preciso adicionar muito mais brilho nas luzes Então vamos nessa, eu já ajustei as cores e agora eu quero trabalhar somente com o volume Eu vou desativar a minha Help Layers e a minha referência E a partir de agora eu preciso falar uma coisa que eu já enchi o saco nos outros vídeos Que é saturação gera contraste e vice-versa Ou seja, eu já trabalhei com as minhas cores Então agora que eu vou trabalhar com contraste Eu preciso tomar cuidado pra minhas cores não ficarem muito saturadas ou pouco saturadas De forma geral falando, não se alterarem com muita potência Então isso é só tomar cuidado mesmo, ficar observando, ter um olhar crítico Que não vai causar nenhum problema Mas eu preciso ficar atento com isso Então pra começar a ajustar o brilho dessa imagem Eu vou falar uma técnica que eu nunca tinha falado aqui nesse canal Então vai ser uma coisa inédita Eu vou primeiro duplicar essa minha camada original E agora eu posso rasterizar clicando com o botão direito E Rasterize Layer Já vou mudar o nome dela também para Brilho 2 E como eu falei eu vou ajustar o contraste E eu não quero que ele afete as cores Então a primeira coisa eu vou desaturar essa minha camada de Brilho 2 Poderia entrar aqui em Image, Adjustments e abrir um Rissaturation Porém ainda mais fácil eu posso utilizar a ferramenta Desaturate Então assim ele já retira todas as cores pra mim E agora eu vou utilizar uma ferramenta que naturalmente ela não trabalha com contraste Mas pra esse caso ela vai ser muito útil pra gente Então com minha camada de Brilho 2 ainda selecionada Eu vou entrar agora em Filter, Ink Sharpen e Unsharp Mask Pra quem não conhece Unsharp Mask originalmente É uma ferramenta pra aplicar nitidez na sua imagem Mas aqui eu vou trabalhar com ele pra gerar um pouco mais de contraste também Então ele tem várias opções aqui Em Amount você vai ganhar nitidez na imagem Se eu colocar o valor muito mais alto eu ganho nitidez Não é isso que eu quero, eu quero gerar contraste Então eu vou colocar o valor bem mais baixo aqui em Amount Próximo de 100 já ficou legal E agora eu vou aumentar bastante o valor do meu Radius Então meu Radius com o valor mais alto próximo de 100 Eu acabo trabalhando com o contraste da minha imagem Eu posso dar um OK nessa minha ferramenta E eu preciso fazer novamente uma mesclagem dessa minha camada junto com a fotografia Essa mesclagem vai ser feita adicionando algum Blend Mode Qual Blend Mode seria? Provavelmente dessa quarta aba E como que eu sei disso? Porque essa segunda vai trabalhar com as áreas de sombras Essa terceira com as áreas de luzes E essa quarta aba que trabalha com as áreas cinzas Aqui nesse caso eu vou utilizar o Soft Light justamente pra ele ficar muito suave E automaticamente essa Layer de Brilho 2 se transforma numa ferramenta de Dodge Burn Aqui eu posso ver o antes e depois Já vejo uma imagem bem mais contrastada Porém eu acho que pesou bastante nas áreas de sombras Então pra ajustar isso agora eu vou fazer uma seleção através da ferramenta Blend If Se você não conhece e nunca ouviu falar sobre a ferramenta Blend If Assista esse meu vídeo aqui na direita do card que eu explico bem certinho sobre ela Aqui eu vou clicar duas vezes nessa minha camada de Brilho 2 para abrir o meu Layer Style E eu tenho na minha aba de Blend Options o Blend If Aqui são duas barras Essa primeira que vai funcionar exatamente com a informação que eu tenho nessa minha camada de Brilho 2 E essa minha segunda barra que vai funcionar obtendo informações da minha fotografia Exatamente essa segunda barra que eu quero mover E eu vou retirar o efeito das áreas de sombras Então eu vou puxar um pouco meu Slide da área esquerda Eu já vejo que ele começou a retirar o meu efeito das áreas de sombras Então segurando o Alt no teclado eu posso clicar nesse meu ponteiro E agora eu consigo arrastar o meu lado direito um pouco mais pra frente E suavizar a transição Aqui já ficou bem interessante Eu posso diminuir um pouco mais esse meu Range aqui das áreas de sombra E vou dar um OK Certo, agora eu vou repetir essa técnica Mas agora utilizando ferramentas e Blend Mode diferentes Mas sempre observando os volumes Então eu vou começar aqui com o maior comando que exige no Photoshop Ctrl Shift Alt E no teclado E isso eu consigo juntar tudo que está abaixo em uma única Layer Aqui no caso foi a minha Layer 1 Então eu vou primeiro ajustar o contraste dela Abrindo meu Levels com Ctrl Command mais L Eu vou querer escurecer um pouco mais as áreas de sombras Bem pouco mesmo, posso dar um OK Então agora eu vou adicionar um efeito de Blur Vou entrar aqui em Filter Em Blur Gallery E Filter Blur No meu Filter Blur Vou aumentar um pouco o valor dele Vou diminuir um pouco o meu Light Range E agora aumentar o meu Light Bokeh Aqui vai ser até chegar no limite antes de estourar essas luzes Beleza, posso dar um OK E pra mesclar esse meu efeito Eu vou adicionar um outro Blend Mode Porém agora vai ser o Blend Mode Screen O Screen vai retirar o meu efeito das áreas de sombras E não só manter Mas também clarear um pouco mais as áreas de luzes E é exatamente esse efeito que eu quero pra minha imagem Porém eu acho que foi aplicado de forma muito global E eu poderia fazer uma seleção pra aplicar esse efeito somente em algumas áreas Então eu vou criar primeiro uma máscara invertida Segurando o Alt no teclado e clicando no meu ícone de máscara Pegar o meu Brush na cor branca O meu Flow e o Opacity bem baixos E agora eu posso ir revelando esse meu efeito Somente nas áreas que eu quero que ele seja aplicado Ótimo, acho que já ficou bem interessante Mas ainda acho que pode reforçar um pouco mais em algumas áreas Então eu vou fazer exatamente o mesmo processo Vou dar o Ctrl Shift Alt E no teclado Vou ajustar o contraste com o Level Só baixar um pouco as minhas sombras Agora eu vou utilizar o Gaussian Blur Então Filter, Blur e Gaussian Blur Vou adicionar um valor bem mais alto E posso dar um OK Aqui então eu vou mesclar novamente através do Blend Mode Screen E também criar a minha máscara invertida Segurando o Alt no teclado Posso pegar o meu Brush na cor branca E ir revelando novamente toda essa parte Da imagem que eu acho que merecia um pouquinho a mais desse meu efeito Acho que agora sim eu cheguei no limite bem interessante Mais um pouco do que isso eu vou começar a perder um pouco de informação Nas áreas de luzes E isso daí pra esse caso não é uma coisa que eu quero Eu vou voltar agora a trabalhar um pouco mais com a saturação das minhas cores Primeiro eu vejo na minha referência que ela não possui muito amarelo principalmente Vou abrir o canal de cor amarelo E vou retirar bastante da saturação Vou ajustar também o canal de cor vermelho Porém bem fraco Porque ele vai atuar mais no rosto E um pouco mais nesse tapete Aqui já melhorou bastante Eu ainda tenho todo aquele contraste Porém com as cores bem mais suaves Eu vou gerar um contraste maior agora em uma área específica Que vai ser somente no rosto Então posso começar criando um Curves Nesse meu Curves eu vou colocar um valor negativo E agora eu posso inverter essa minha máscara Pegar o meu Brush na cor branca O meu Flow e o Opacity agora bem baixos mesmo E agora então eu consigo pincelar somente algumas áreas Que vai ser mais nesse rosto Um pouco mais aqui no queixo Gerando um pouco mais de volume nesse meu rosto por completo Beleza, eu já vejo que eu apliquei bem mais volume na minha imagem De maneira super rápida Eu vou ajustar um pouco também os lábios Eu acho que tá muito morto Poderei colocar uma cor um pouco mais viva E também seguindo junto com a minha referência Que tem exatamente os lábios bem mais quente Então vou primeiro criar um outro Hill Saturation Vou trabalhar com o Colorize e ativo Mudar um pouquinho o valor do meu Hill E eu posso inverter essa minha máscara Um zoom um pouco mais alto Com o Brush na cor branca Aumentar um pouco agora do Opacity e do Flow E eu posso começar a pincelar com muito cuidado Somente aqui nos lábios dela A cor aqui ficou completamente errado Mas uma grande vantagem de utilizar ferramentas nativas do Photoshop É exatamente essa liberdade que você tem de fazer qualquer ajuste Em qualquer momento do seu processo criativo Então o meu Hill Saturation está 100% aberto Para eu modificar a minha cor A saturação e também a luminância Aqui eu vou mudar um pouquinho ainda mais o valor meu de Hill E descer um pouco mais o Saturation Beleza, um ajuste bem suave e bem tranquilo Para ninguém perceber que eu fiz qualquer tipo de modificação nessa imagem Um ajuste que eu gosto bastante de fazer Principalmente quando utilizo o Splititone na parte de revelação da imagem É retirar um pouco a saturação dos dentes e dos olhos Então posso criar um outro Hill Saturation Esse meu Hill Saturation eu vou ajeitar as cores Yellow Retirar a saturação e aumentar a luminância Posso novamente inverter a máscara E agora com muito cuidado vou pintar somente nos dentes Um pouco também nos olhos E ótimo, já retirei um pouco as cores amarelas E deixei essas áreas um pouco mais limpas Eu vou aplicar novamente minha referência pequena E vou ativar também as minhas Help Layers Primeiro de volume Vejo que está muito igual E agora minha Help Layer de informações apenas das cores Aqui observando suas cores Eu vejo que eu já consegui aplicar uma cor magenta nas sombras Porém ainda falta adicionar uma cor um pouco mais viva nas luzes Então agora eu vou retirar a minha Help Layer E vou criar um Photo Filter Com esse meu Photo Filter eu quero buscar uma cor original dessa minha referência Que vai ser um Beige, claro E agora eu vou aumentar um pouco a sua densidade É difícil adicionar uma cor numa área 100% branca Porém o Photo Filter ele é ótimo para fazer isso E cumpre muito bem o seu papel E agora para fechar de vez Acho que já foram bastante dicas E eu já cheguei num resultado muito parecido Mas acho que falta ainda um ajuste um pouco maior na nitidez da imagem Então eu vou retirar a minha referência E eu vou mesclar essas Layers Utilizando novamente aquele comando Ctrl Shift Alt E Essa minha Layer 3 Então vai ser a Nitidez E eu vou aplicar a Nitidez Utilizando novamente a ferramenta Unsharp Mask Então eu vou entrar aqui em Filter Ensharpen Ensharp Mask Agora eu vou utilizar valores bem diferentes Então Amount como 60 E Radios como 5 E agora sim a nossa edição ficou pronta Realmente eu gostei bastante desse resultado Mas eu quero saber a sua opinião Então já deixa aqui nos comentários O que você achou desse resultado Então é isso Já terminamos mais um desafio Espero que você tenha curtido esse vídeo Se você for novo no canal E quiser me ajudar de alguma maneira Se inscreve e ative o sininho Para receber os novos conteúdos de edição avançada Isso é tudo que eu vou te pedir E é o que eu preciso no momento Então com pouca ação Você já vai me ajudar muito A continuar produzindo esses conteúdos E trazer um vídeo cada vez mais interessante Exatamente para você Então é isso Se inscreve, participe E até a próxima E até a próxima E até a próxima